Tudo bem com vocês do vídeo de hoje? Eu vou retirar a comunhão as looks do Roblox A look do Roblox Primeiro ou segundo? Segundo vídeo do ano Segundo vídeo do ano Primeiro mano gente que vai postar outro vídeo Olha eu vou passar aquela aqui Então é o seguinte gente Vamos refiar algumas coisas Mas gente se eles vai de novo eu vou poder mostrar Porque eu tô gravando pela minha ultratação Porque vocês sabem que eu não tenho câmera Eu sou ruim de câmera Eu não tenho câmera Tô em câmera de tirar foto Não de gravação Então eu não pego Então Só que ela vai ficar pequeno Porque eu não limpio Porque eu não consegui pedir Então Eu tava com uma calça Eu tava com uma calça preta Eu não tenho calça preta Eu tenho essa daqui Eu tenho essa daqui que eu tô pegando Mas só que Só que eu não posso usar Então eu me acredito que eu não tenho calça preta Gente eu não tenho calça preta Gente eu não tenho calça preta Eu só tenho essa calça preta Que ela tem um negócio da Econ Mas só que eu tenho Então eu vou deixar ela de trás pra frente Depende do espelho Você vai ter que gostar Gente Gostar de bastão vermelho Gente então eu vou ter que ser essa daqui mesmo Porque eu não tenho outro Deixa eu arrumar aqui Gente eu não sei porque eu sei Alguma calça preta E um Um cropped Um cropped Um cropped Eu acho que ele era amarelo Tava com um cropped amarelo Ou uma blusa amarela Pode Era um cropped Deixa eu ver aqui gente Era Era um cropped amarelo Eu vou ver se eu tenho um cropped amarelo Gente Se Eu vou ver se eu tenho algum desse Tipo aqui ó Eu não acredito que eu tive um desse tipo aqui É muito bom Uma calça preta Né Que eu tinha É Eu não tenho calça preta Agora eu vou ter que achar um cropped Aqui ó O que você acha gente Aqui É blusinha Regatinha Regatinha Tudo regata Tem nada Gente não tem nada Literalmente Vou ver aqui ó Porque aqui Onde que fica Essa blusa aqui Tem regatinha Tem umas Ah gente Achei 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 Gente Olha Eu vou mostrar aqui pra vocês Ela não é totalmente amarela Mas é a única coisa que eu tenho Porque Eu tenho Chocolate Rosa Verde E preto E Tydai Que ele é Tydai Super baratinho Eu acho que é 20 Adivinha aí Comenta aqui embaixo Pensa no número Descobrindo 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 Então gente Olha que linda Reguilha Gente Aqui Olha Aqui é meio verde Gente Olha Ela é colorida Eu não tenho cropped Mas Tudo bem Aqui tem um negócio Amarelo Eu acho que vai ter que ser essa mesmo Ok Eu não tenho Mãe Eu não sei o que é Eu tenho aquela capsa preta Mas eu tenho no meu Ai Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu falei que eu tinha Tá 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 Gente Não é cropped Gente É uma blusinha É uma blusinha Uma regatinha É só que tem como Drobrar Drobrar assim Por dentro Sim Por dentro Então Tem como Gente Dez Gente Deixa eu te chamar Toda Deixa eu te chamar Uma noção Então É Essa calça preta Nós vamos ver E Eu lembro Que eu tinha Eu acho que eu tinha Um boné É um boné É floral Eu pensei que é um boné Floral Teve um gente Que tava frio Aí eu tava Com a boca Deixa eu pegar Deixa eu pegar Deixa eu ter um boné Eu acho que ele era Meio azul Não sei o que ele era Gente Olha os meus bonés Tem um da Val Um da Maranguin Gente Não é aquela Moranguin Vocês Tá gostando É a Maranguin De antigamente Não é a Maranguin Que você tá acostumado Vocês Estão acostumados Olha Tem esse boné Aqui Esse E uma Viseira Não Não sabe ser Porque é tudo Pelo Não 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 É É Meio Rol Então Vou usar Esse Eu tava usando ele De trás Pra frente E Foi isso E eu estava Com uma bolsa Amarela E eu tenho Uma perfeita Ela não é pessoalmente Amarela Mas eu queria ter pra hoje Então Link montado Então Ele dá 6 minutos Só um look Estão Um Dois Três E Então Esse é o meu look Não vou colocar Gente que tá muito frio Desculpa Não vou colocar Infelizmente Mas esse foi Nosso Primeiro Look Então gente Vai sair aí Comigo aqui embaixo Qual que foi? Então agora eu vou cortar Isso daqui Então bora Pro próximo Hein? Há alguns segundos Essa roupa Essa roupa E a outra roupa Vai te aparecer Então Um Dois Três E Ah gente Um sapato 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 Eu não tava de calça Eu tava com Um Tênis rosa Esse aqui O único Tênis rosa Que eu tenho Um tênis rosa Mas esse aqui Ele era meio parecido Qual o style Então Um Dois Três Então Um Dois Três E Um Dois Três E Uh Gente Voltando Voltando Eu voltei Porque a gente Não Só tem a produção Sobe Vocês Só tem Eu E Você Aí Ó Você Aí Você Aí Ó Tá todo Dois Até Você Aí Ó Tô Te Vendo Tô De Olho Tô Tô Olho Você Tá Sem Chinelo É Tô De Olho Você Tava Na Cama Ou No Sofá Tô De Olho Tô De Olho Tô De Olho Tô Olhando Gente Eu Não Tô Olhando Vocês Tô Olhando Mais Um Dia Eu Vou Ver Vocês Gente Próximo Look É O Look É É E O Raja É De Calou E É Um Gente Eu não tenho Forte Preto Eu só Tenho Short Lins Eu só Tenho Esse Jins Esse Aqui E Esse Eu não Tenho Mais Viu Então Está Compre Cabe Porque Deixa Até Guardar Aqui Eu Não Tenho Mais Short De G Do Short Eu Até Tenho Um Preto Eu Tenho Esse Esse Preto Mas Só Que Não É Desse Tipo Gente Também Tem Um Rosa Né Só Não Tá Pedindo Rosa Eu Só Tenho Short Jeans Então Eu Vou Ver Se A Minha Mãe Tem Algum Short Short Não Sei Um Short O Vamos Contra 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 E Fala Nenatrix Fala Nenatrix Nenatrix não é um short é uma bermuda ele vai dar muito certo em mim eu acabei de descobrir que esse short é meu acabei acabei descobri que esse short ele é 12 ele é 12 12 não é 15 não vocês estão falando com 15 mas é 12 1, 2 é do outro eu acabei de descobrir com o short da minha mãe nela e acabei de descobrir que eu tenho um short da minha mãe ela estava usada minha bermuda minha bermuda né então vamos levar para lá da nossa terra de Jesus eu não posso ser rica mas tem um gente é um short preto com uma blusa é uma blusa uma blusa uma blusa uma blusa uma blusa azul eu não tenho blusa azul eu não tenho eu não tenho vocês podem dar uma blusa azul aqui isso aqui essa blusa azul não é blusa azul isso aqui é preto eu não tenho blusa azul eu não quero blusa azul vocês já não podem saber não tem blusa azul tá indo tá indo tá indo não tem blusa azul então vamos pegar uma cor perto do azul qual que é uma cor perto do azul? verde verde é parecido com azul e essa daqui ainda não é nem totalmente verde ela é branca a bola está aqui na cama só sentindo que alguém estava aqui gente olha aqui tem ela tinha pelo que eu lembro ela tinha um coração branco tá meio contrário porque a blusa era azul e tinha um coração branco tipo assim é um negocinho mas só que aqui era branco yes então então já tinha uma roupa que eu falei o sapato que eu tinha eu não estava com o sapato eu não estava com o sapato eu estava com o sapato sim mentira 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 minha o sapato era o que? uma sapatilha é o sapatilha aqui ó é o sapatilha de robocos esse foi o look eu não estava com nada no cabelo e eu sei que eu estava com óculos com óculos é um óculos de gatinho mas eu não tenho óculos eu tinha óculos de gatinho mas com óculos de gatinho evaporou sumidos apareceu e esse é o único que eu estou de gatinho então gente esse foi o look escolhido então gente vou deixar guardar até guardar aqui né e esse short vai ficar comigo o short e o short preto aí gente foi esse o vídeo eu só tenho duas peças mesmo porque não vai ficar muito com o mundo desse vídeo e se vocês quiserem encontrar a parte 2 com mais 2 que eu só tenho eu só tenho 4 looks no roblox porque tem um pouco eu tenho pouco tempo que eu tenho roblox então na hora que eu tiver que né aí eu vou montar mais 2 looks no meu roblox e vou trazer aqui pra vocês se vocês deixarem 2 likes eu trago o próximo trago mais 2 aqui então gente esse foi o vídeo mas eu não tinha nenhum acessório eu estou muito triste porque eu não tinha colocado acessório hum eu não tinha colocado acessório gente não acredito eu não tinha colocado acessório então gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou deixe seu like se inscreve no canal então 1, 2, 3 o vídeo acabou